Recado do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão. Boa tarde, Nico, somos aqui de Novo Horizonte, governador Vladares. Aí sim, o bairro e a cidade estão lá, tá de parabéns. Acompanhamos seu programa todo dia. Manda um alô para o meu marido Wallace, está ligadinho agora te assistindo. Programa nota mil, é a Dani e o Wallace. Alô, Wallace, tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Mande um alô aí para a gente, eu e meu esposo, te assistimos todos os dias. Marta e Horácio de Patinga, bairro Veneza. Marta, Marta Lourenço e Horácio. Beijo no coração de vocês, lá no bairro Veneza, hein, Patinga. Boa tarde, anjo. Hã? Eu que sou anjo. Boa tarde, anjo. Que Deus proteja todos nós. Você, seu nota mil, manda um abraço para mim, Laís. Hoje é meu aniversário, aniversário dela. Parabéns. Que Deus te abençoe, te guarda. Nós nunca iremos te abandonar. Viu? Você é o melhor do mundo. Manda um abraço para seus netos. Sou de Nanuki, bairro Vila Esperança. Abraço para o netinho Henrique e para o netinho Bernardo. O Bernardo está que cresce lá. É, está ficando bonitão também. Aí, o anjo está aqui. É, eu sou anjo, rapaz. Eu que sou anjo. Próxima. E aí, Nico, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é DJ Gomes. Você é nota mil. Estamos ligadinhos de você e no seu programa aqui, no nosso trabalho. Manda um abraço a nossa equipe. Somos do Vila Mariana, governador Valadares. Vila Mariana. Ó, rapaz, faz uma outra foto aí. Não deu para ver o rosto da galera toda, não? Pode mandar para nós aí, ó. Galera toda ligada aí no trabalho. Vila Mariana, Vila Querida. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Sou Celina de Capelinha. Adoro vocês. Manda um abraço para minha filha Camila e filhos Alain e Gustavo em Portugal. Estão em Portugal, lá na Europa. Aí, está achando o quê? Aí, outro nível, filho. Um beijo para eles, lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou do Santa Rita. Estou aqui ligado no balanço. Você é nota mil. É o Kleber. Está lá, ó. E agora são os quatro, lá. Mais crianças chegando lá, viu lá? Próxima. Boa tarde. Eu chamo Sirley Mota. Nico. Oi. Estou em Mato Grosso. Curtindo o Balanço Geral. Espia. Ó, Mato Grosso. Um abraço para minha sobrinha, Guê. Ela é fã do Balanço Geral. Pietra Lavínia, no Alto Boa Vista, Altinópolis. Estamos juntos. Junto, misturado e abençoado. Daqui a pouquinho tem mais, hein?